Música Música Você se lembra que a Deus tudo perdiu Por aquela bênção e até conseguiu Era feliz, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você Tudo que tinhas foi Deus quem te deu Era tão feliz, glorificava a Deus Destemido, valente e lutador Mas não entendes como tudo acabou Mas eu tenho uma palavra pra te dizer Deus dará de volta tudo pra você O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Ele não vai, não vai conseguir não Se o inimigo tenta te derrubar Se o que acabou O inimigo tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas no nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir Em nome de Jesus não vai conseguir O inimigo tenta te derrubar Ele tenta te destruir Ele tenta te obuscar Mas em nome de Jesus não vai conseguir Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu curto de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das feridas Eu te amo Eu te chamei Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de mim Que te faz chorar Deixa eu te usar Eu não te vejo, espírito de temor Mas se outro dia, hoje eu te mamar Tu irás onde eu te colocar Tu brilharás e eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar E quando eu te uso, eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mesmo assim Digo, eu fui Mas teu amor lutou Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Tudo tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante Oh, impressionante Invencível 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 Aleluia 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 O que deixa Invencível As novinha As noventa e nove Invencível 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 Amor de Deus Invencível 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 Como a corça Suspira Pelas correntes Das águas Assim a minha alma Suspira por ti Oh Deus Minha alma tem sede De Deus Do Deus vivo Quando viverei Quando me verei Perante a sua face As minhas lágrimas Têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas Que estão no redor Me perguntam Onde é que está O seu Deus Mas eu me lembro Dessas coisas De quando eu saia Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto A mim mesmo Por que você está Batida a minha alma E por que você Se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção Nos fala sobre isso Desse momento De crise Que todo cristão Vive Essa guerra Entre alma E o espírito A sede E a fome Pela presença De Deus E ao mesmo tempo Esse desespero De alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje Mas hoje nós queremos Dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda O louvarei A Ele Meu auxílio E Deus meu A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só assim eu não me sinto Só porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A quieta minha alma Faz meu coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto Só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então Me esconda no teu coração Me amare a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim Eu sei Que vai ser difícil Mas Você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer Voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu sei que quando eu pensar em desistir Toda lágrima Você me segurará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me segurar Só se eu não me segurar Só se eu não me segurar Oh, baby E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me segurar Só se eu não me segurar Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere, Deus Por que está batida Oh, minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere, Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti Não, Ele nunca desistiu de ti Espere, Deus Espere, Deus Confia, Deus Confia, Ele não se esqueceu de ti Espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus 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 Por que na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Do que você me diz Deus, espere em Deus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade com o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Ah, 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 ah Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Entre os braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Deus Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro Tua majestade Tua majestade Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero Quero ir mais perto Quero ir mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir E o que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti 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 Falou o seu coração? Curta, compartilhe e me ajuda lá se inscrevendo no canal. Deus abençoe. Tchau! 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 Nada pesquei, parecia ser apenas, mas um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora te parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir. Quando tudo lhe faltar, esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. A tua hora chegará. A tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Dizes que nunca me deixaria Dizes que a vida me abalaria Dizes que no mundo eu teria aflições Mas eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura-me Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim eu descanso em teus braços de amor Pois eu sei Quando o mundo cai ao meu redor Meus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Segura em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Enquanto abrigo em ti Segura em minhas mãos Segura em dias mãos Segura em dias mãos Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue perder Pare outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na hora que eu estava prestes a chegar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir? Me frustrei, eu chorei Eu chorei, pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue perder Ore outra vez Busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez A sua imaginação não consegue perder Segundaarily A minha vida Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus O que eu preciso Sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Com gemidos por minha vida Vem, me apodera-te de mim Vem, quero mais de ti Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Sei que estás aqui A me ouvir Mesmo sem nada falar Tu já sabes o que vou pedir Espírito, leva pra Deus o que eu preciso Jesus, sabes muito bem Pois me conheces como ninguém Espírito que intercede Onde me ouvir Com gemidos por minha vida Onde me ouvir Me apodera-te de mim Tu já sabes o que eu preciso Tu sabes muito bem, pois me conheces como ninguém Espírito que antecede, congemidos por minha vida Vê, me apodera-te de mim Quero mais de Ti Quero mais de Ti Quero mais de Ti Quero mais de Ti Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, eu amei Somente dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, eu vou Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo o que eu ver, sempre dizer adeus Se Deus é Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar, Ele é Deus Se curar, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Mas se não der, continua sendo Deus Sai da caverna Sai da caverna Não se desespere Confia, mas espera Deus, Deus Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar Vai curar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna, pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou big bang Ou big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Já Sabe dor e poder Oh, dá-me de beber Da água, da fonte, da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz o seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém ter dúvida Sei que há um Deus amigo andam E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Sabedoria e poder Do gentil ao judeu Do gentil ao judeu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Deus Dono de toda ciência De toda ciência Sabedoria e poder Deus Do gentil ao judeu Do gentil ao judeu Ninguém explica Deus Deus Sei que os teus olhos Deus Sempre atentos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus De promessas Deus Que não é homem Pra mentir Tudo Pode passar Tudo Pode mudar Mas a palavra Vai Se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã Vem de manhã És Deus De perto E não de longe Nunca Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus 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 De Deus Não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir Não conte os teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em seu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queriam chegar Me disseram pare por aqui não vá além Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vá em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus e eu Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Que me guarda Me guardas Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Segura estou nos braços Seu amor perfeito sempre esteve E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 E caio em teus braços é o meu descanso E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E caio em tua graça E caio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Eu sei que acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 E quando sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vens E se eu te chamar E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofendar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois o meu prazer se concentra em ti Em te ter comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo, tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofendar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Nosso amigo Vem aquecer os corações Vem procurar E todos eles Vem manifestar Os seus filhos O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Espírito Santo Nosso amigo Santo Espírito Esperamos Pelo Seu Soprar Com seu Óleo Venha Nos Um Com seu Fogo Vem nos Batizar O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Mas que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Aqui Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Vamos clamar a Ele nessa noite Vamos clamar e pedir a Ele Vá de novo Vá de novo O Teu povo Amar a Ti Vá de novo Vá de novo O Teu povo Amar a Ti Mais uma vez De novo Vá de novo O Teu povo Amar a Ti Mais uma vez De novo Vá de novo O Teu povo Amar a Ti O Teu povo Nós te desejamos Outra vez, outra vez, outra vez Eu te desejamos Quando Ele vem Outra vez, outra vez Aqui declaramos o que dizer O que fazer quando Ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Aqui Sim É o desejo do nosso coração Nosso amigo Nosso amigo Nosso amigo Fale com Ele Fale com Ele Fale com Ele Nessa noite Fale com Ele Nessa noite Ele veio te encontrar Você pediu e Ele veio Ele veio Ele veio Fale com Ele Fale com Ele Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o amanhã Pois o meu Deus Não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus Não falha E o meu Deus Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mas por favor, sim Deus proverá Deus proverá Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Jesus Me leva, então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face, Deus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Só quero, só quero ver você 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 Só quero, só quero, só quero ver você Só quero, só quero, só quero ver você Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Glória a Deus Minha fé Minha fé Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente Dele Mais ninguém A Deus A Deus Seja o Louvor Se Deus quiser Ele é Deus Ele é Deus Se não quiser Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Continua sendo Deus Se a doença Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas Que podes Fazer E eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele venho sim O amém Somente Dele Mais ninguém A Deus Seja o Louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não adoro Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Sempre ser a Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Sempre ser a Deus Se Deus Se Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Em meio ao frio Mesmo que eu vá Correndo sem direção Mesmo que eu me canse de lutar Ou esperar algo acontecer Mesmo que eu me encontre Em meio ao caos Eu sei Eu sei que tudo Eu sei que tudo Continua sendo Dele Eu sei que posso Sempre andar Com Ele Eu sei que o Seu amor É duradouro E é para sempre Eu sei que o Seu amor Ele é para mim Tem tudo a ver com Ele Com Ele Eu sei para onde eu devo ir Tem tudo a ver com Ele A cruz revela seu amor por mim E mesmo se eu me abalar E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Tudo que há em mim Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá O Teu amor por mim permanecerá Ainda que os montes se movam Ainda que as colinas sumam O Teu amor por mim permanecerá Ele permanecerá Tem tudo a ver com Ele Tem tudo a ver com Ele A cruz avala seu amor por mim A cruz avala seu amor por mim E mesmo se eu me abalar O Teu amor vai sustentar Tudo que há em mim 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 Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então Pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Eu quero entrar Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Onde os anjos cantam santo Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Sobre minha vida Deus já determinou Vitória no deserto A prova de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor, sinônimo de vencer, é confiar, E o dia sobreviver é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, promovida por seu pai, Já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, arte e terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o Marciano eu vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Sobre minha vida, Deus já determinou, vitória no deserto, a prova de fogo, ele me criou, minha paz é fé e amor, Sinônimo de vencer, é confiar, e de sobreviver, é adorar, no meu arraial, em breve a vida, uma grande festa, uma linda festa, Como ouvida por seu pai, já sinto o cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o Marciano eu vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar, já posso cantar, já posso cantar, já posso comemorar, Há um cheiro de vitória no ar, há um cheiro de vitória no ar, bendito seja o Senhor, na terra, céu e mar. Há um cheiro de vitória no ar, gosto de mandar, do meu paladar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o Marciano eu vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. Há um cheiro de vitória no ar, já posso cantar, já tem terra prometida, a vista, em Deus eu vou avançar, Antes que o Marciano eu vou adorar, antes que Deus fale, vou adorar, há um acúmulo de bênção, eu sei, se nele eu vou te amar. O meu desejo é te conhecer, Meu desejo é sentir o teu poder, toma o teu lugar, aqui, vem saciar minha sede, Jesus, Jesus. O som do céu, eu quero ouvir, tua presença, eu quero sentir, o som do céu, eu quero ouvir. Tua presença, eu quero sentir, Tua presença, eu quero sentir, És bem-vindo aqui, Jesus, és bem-vindo aqui, Jesus. 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 Toma as suas mãos! Abra a mim! Abra a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo Eu amo a tua presença em mim Eu amo a tua presença em mim Eu amo Eu amo a tua presença em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Mais uma vez És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus Eu amo a tua presença em mim Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres Derramando graça em mim Eu desconheço a tua presença em mim E ao meu respeito E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Mas hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Tua perfeita, agradável para mim Para mim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Pera pessoa, perfeita, agradável Para mim Para mim Deem Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa o preço, eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços existe um espaço para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse, não quer nada em troca Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim Para mim Assim como o sol que vem pela manhã Como o vento que insiste em soprar É o desejo do coração de Deus por nós Com o marco-íris que desfaz Em nossas vidas os temporais Ouça o Deus me dizer Vai em paz Realize os sonhos Os sonhos de Deus jamais embelecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não morrem As vezes no lugar que a gente não conhece Não conhece Se a fé é real O sonho acontece O sonho acontece Como o filho que abraça o pai Em meu quarto eu oro e adoro Ele é fiel como a chuva que cai Sempre traz novidades Posso correr sem se cansar E brincar com a chuva que cai Agora é só mergulhar no rio Encontrar meu tesouro Os sonhos de Deus jamais embelecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais embelecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece Os sonhos de Deus jamais embelecem Os sonhos não morrem, sempre permanecem As vezes no lugar que a gente não conhece Se a fé é real Se a fé é real O sonho acontece 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 Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asais Eu amo a Tua casa Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta E o meu coração queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida Aos Teus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida Aos Teus pés Música Música Eu tenho fogo cerrado em meu peito E não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito E não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Eu tenho fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Não Eu não tenho descanso Eu tenho fogo Cerrado em meu peito Que não me dá descanso Não Eu não tenho descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Senhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deja queima Deja queima, deixa queima Deja queima, deixa queima Deja queima, Senhor irmãos Não entendo O meu próprio Agir Sento a graça O que seria De mim Não entendo O meu próprio Agir Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu Corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo A ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você Estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Bem diferente Das histórias Que eu ouvi A minha história Teve um começo Quando o inferno Pensou ter vencido Jesus tomou a chave Que me fez cativo E esse amor Perfeito Me fez entender Que diferente Das histórias De tempo Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Está no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais O que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sim, amor Olhar pra cruz É como olhar Para um espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu E esse amor Perfeito Me fez entender Que diferente Das histórias De TV Na minha história Cristo é o mocinho E na vida real O maior vilão Sou eu Ganhar o mundo E perder a mim Estar no caminho E não chegar ao fim Na minha luta Do meu eu Contra mim mesmo Os meus gigantes São os meus próprios desejos E o que sai Contamina mais Do que entrou Só Deus sabe O perigo De um homem Sem amor Olhar pra cruz É como olhar Para um espelho Reflete a glória Que revela Os meus defeitos Na vida real O maior vilão O maior vilão Sou eu Na vida real O maior vilão Sou eu Respirar É tudo que você Precisa fazer Precisa fazer Neste momento Você foi atingido Tá sangrando Tá doendo E tudo que você E ele conta Ele conta com você A gente dá um jeito Mas aqui você não vai ficar E eu não tenho nojo Não é porque foi atingido Que bom soldado Não és Eu sei o seu valor Sei o que enfrentou Eu vou te ajudar A firmar os pés Vamos Eu te levo Pro acampamento A guerra está longe De terminar Silêncio Não digas nada Só faça respirar Se não der pra cantar Não canta Se não der pra orar Não ora Se não der pra andar Se arrasta Basta Só não pare De respirar O exército Precisa de você E eu não vou Deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai Voltar pra casa Respira 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 O exército Precisa de você E eu não vou Deixar você morrer Daqui a pouco A gente vai Voltar Pra casa A gente vai Tu és real Vou me entregar Totalmente O teu toque Abriu os olhos Do meu coração E eu posso Enxergar Entender Se eu me humilhar Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mais vale um dia No centro Do teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança Minha herança O teu toque O teu toque Aquilo que me Aquilo que me custar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Ao meu clamor Mas vale um dia O centro Do teu querer Que toda a vida Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és minha fonte Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança É o teu amor A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor A minha fonte A minha fonte É o teu amor Minha colheita É o teu amor Minha herança É o teu amor Se eu me humilhar Diante do teu altar Me sacrificar Aquilo que me custar Tu inclinarás Os teus ouvidos Ao meu clamor Mas vale um dia O centro Do teu querer Que toda a vida Seja mais te conhecer Tu és minha fonte Minha colheita Minha herança oh Ou ooh 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 Audio Jungle 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 Audio 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL